Se você está buscando fazer um bom conteúdo e ainda não sabe como encontrar os melhores termos, os melhores temas para os seus vídeos, para os seus posts, eu vou te mostrar nesse vídeo como que você vai fazer isso da melhor forma possível. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu quero te mostrar várias ferramentas de palavras-chave que são gratuitas e que você pode utilizar para ter ideias de conteúdo para o seu conteúdo. E só para te lembrar, as palavras-chave elas são exatas, é exatamente o que as pessoas estão buscando. Quando você vai buscar ideias de conteúdo nos concorrentes e às vezes você pega aquele post que tem muita curtida e aí você faz algo parecido com aquilo e às vezes não funciona, pode ser que aquele concorrente às vezes ele burlou alguma coisa, às vezes ele comprou curtida, às vezes ele anunciou e fez aquele post viralizar. Então nem sempre aquele termo ou aquele assunto pode ser tão bom quanto você achava. Então as palavras-chave elas são muito mais específicas, elas realmente mostram o que as pessoas estão buscando e o que as pessoas têm interesse. Então pode ser que dê muito mais certo para você fazer baseado nas palavras-chave do que baseado no que os seus concorrentes estão fazendo. A primeira ferramenta que eu quero mostrar, que é praticamente a mais conhecida, provavelmente você já conhece, é o planejador de palavras-chave do Google. Ele é muito bom por conta de ser bem preciso e as pessoas realmente buscam aqueles termos que você vai colocar aqui e aparece aqui o número de pesquisas que tem em cada termo. Então se você vir aqui em descobrir novas palavras-chave, eu vou colocar embaixo aqui no link da descrição, o link direto para essa ferramenta. E aí você entra aqui e tem duas opções. Tem começar com palavras-chave, onde você vai colocar várias palavras-chave e ele vai buscar ali os termos. E tem começar com site. Quando você coloca o site do concorrente aqui, o Google busca todas as palavras-chave que estão sendo usadas no site do concorrente e você pode ver aqui o que você pode utilizar para você para ficar na frente da sua concorrência. Vamos trabalhar aqui em começar com palavras-chave. Eu vou colar várias aqui que eu deixei. E eu coloquei aqui marketing digital, marketing digital para psicólogos, marketing digital para advogados. E aí você vai ver que eu coloquei algumas diferenças. Marketing para advogados, marketing para psicólogos, MKT para psicólogos. E você vai ver que eu faço vários testes, porque uma palavra, uma letra pode melhorar muito mais o posicionamento de um título, de uma descrição que você coloca e você fica acima de outras pessoas por conta disso. Então vale a pena você testar vários termos diferentes aqui nas palavras que você vai buscar. Se você faz marketing local, se você quer alavancar dentro de uma cidade específica, você pode trocar Brasil aqui pela cidade que você está. E aí você vai ver as pesquisas que estão específicas para essa cidade. E aí você não precisa se preocupar com o restante do país aí nas buscas. E vai ser algo bem mais específico para você. Depois você vai vir em Ver Resultados. E ele vai buscar aqui, além das palavras-chave que você colocou, você vai ter aqui algumas ideias de palavras-chave. Então isso é muito importante, porque aí algumas coisas que você nem teve ideia do que poderia ser bom para o seu nicho ou para o seu conteúdo, você pode encontrar aqui no Planejador de Palavras-Chave. Então aqui, marketing digital. 201 mil buscas por mês. Aqui é tudo por mês. Marketing digital para psicólogos, 140. Para advogados, 480. E olha só, como eu falei do termo, marketing digital para psicólogos é 140. E aqui, marketing para psicólogos, 480. Então uma palavra que eu mudo, eu já aumento muito mais a relevância das buscas. Então isso tudo faz diferença quando você pesquisa nessas ferramentas de palavras-chave. E aí tem aqui, agência de marketing digital, algumas outras ideias aqui que você pode buscar. Tudo isso baseado no seu nicho. E aí você vai anotando essas palavras e vale anotar aqui o número de buscas. Que aí você vai ver aqui o que é melhor para você utilizar no seu conteúdo. Outra ferramenta que eu acho bem interessante é a keywordtool.io. Também vou deixar o link na descrição, onde você escreve o termo da sua palavra-chave e ele faz uma busca em todas as redes sociais e sites famosos aí que você conhece. Então ele busca pelo Google, YouTube, Bing, Amazon. Ele busca na Apple Store, Play Store, Instagram, Twitter, Pinterest, TikTok e várias outras. E aí você pode escolher também por imagens, notícias, vídeos e shopping. E aí quando você faz a pesquisa, ele faz a busca pelos termos. Porém, ele é uma ferramenta paga. Então o volume das buscas, você não vai conseguir ver aqui se você está no plano gratuito. Porém, você tem todas as palavras-chave aqui e ele te dá de sugestão. E uma dica que eu tenho para você, utilize essa ferramenta mesmo, a gratuita. E aí você copia as palavras-chave que você quer utilizar. E aí você vai utilizar em outros sites aqui que eu vou te mostrar, que vai valer a pena para você ver o número de pesquisas, o número de volume aqui de pesquisas. Você pode colar isso aqui no planejador do Google, que eu te mostrei anteriormente, ou nos sites que eu vou te mostrar aqui. O terceiro site é o ubersuggest.com. Eu vou deixar também o link na descrição. E aqui você coloca a palavra-chave que você quer. Ele vai fazer a busca aqui dentro do site. Só te lembrando, você tem somente três pesquisas por dia no plano gratuito dentro desse site. Então, pegue as palavras-chave que você acha mais relevante ali no keyword tool que eu mostrei anteriormente. Ou em algum outro lugar que você encontrar as palavras-chave que você queira. Porque aqui você utiliza somente as três vezes no dia. E o que eu acho interessante desse aqui é que você consegue gerar conteúdo com o IA. Você consegue ver aqui várias ideias de palavras-chave com todos os volumes de busca. Então, ele fica bem organizado aqui. E além disso, você tem as sugestões de palavras-chave. Você tem as palavras-chave relacionadas ao termo que você pesquisou. Você tem aqui as perguntas relacionadas à palavra-chave. Então, aqui você tem mais algumas sugestões. Você tem também preposições que te ajudam a ter mais ideias do que você pode falar sobre o termo. E comparações sobre a palavra-chave que você pesquisou. Então, ele tem muitas outras coisas para você, além da palavra-chave que você está buscando, para você ter mais ideias de conteúdo e ampliar ainda mais o que você quer entregar para a sua audiência. Outro site que você tem é a senrush.com, que também tem várias coisas bem completas para a sua palavra-chave. Então, aqui tem o volume de pesquisas que ela tem. Tem de vários países diferentes. Então, se você quer alcançar outros países, você pode olhar aqui esse painel. Tem a tendência da palavra-chave e algumas perguntas, variações, palavras-chave relacionadas que você vai encontrando aqui. E outro detalhe que eu acho legal é você ter aqui os links de maior relevância dentro dessa palavra-chave. Então, tudo isso pode complementar com tudo que você já pesquisou sobre essa palavra-chave para ver se ela realmente é ideal para você utilizar nos seus artigos, no seu canal do YouTube, nas suas descrições de qualquer rede social que você vá postar o seu conteúdo. Bom, uma outra dica aqui, que seria um bônus, né? Se você tem um canal do YouTube, eu acho muito interessante você ter essa ferramenta para você aqui, para você analisar tudo o que você precisa dentro do YouTube. E se você quer também pegar ideias dentro de canais do YouTube que são relacionados ao seu nicho, também vale muito a pena. É uma ferramenta que se chama Vidi iKey. É uma extensão do Google Chrome que você instala, e aí ele vai aparecer várias ferramentas dentro do seu próprio YouTube. Então, ele vai aparecer um painel aqui em cima do seu YouTube. E todo vídeo que você pesquisar, você vai conseguir ver aqui algumas ferramentas do Vidi iKey do lado direito aqui do painel. Então, aqui ele fica alguma visão geral do vídeo. Então, não somente os seus vídeos, mas os vídeos dos seus concorrentes. Você também consegue ver tudo aqui. Você consegue ver aqui as tags que a pessoa utilizou no vídeo. Aqui ele vai carregar e vai demorar um tempinho. E às vezes ele nem carrega aqui. Mas aí você vai dando F5 e ele vai aparecendo aqui. As tags do vídeo, os tópicos do canal, as tags do canal. Ele vai mostrar aqui se o seu vídeo está bem otimizado com cartões, com tela final, com público e outras coisas. E aí ele vai dando aqui algumas dicas para você ver o que essa pessoa está usando nesse vídeo específico. E eles também tem um painel aqui de controle que você entra acessando essa parte aqui do menu. Você vai em ideias diárias aqui. Ele vai cair nesse painel. E aí você consegue receber o seguinte. Você consegue receber palavras-chave que estão sendo mais buscadas dentro do seu próprio canal. E aí você consegue encontrar aqui o que está sendo mais visualizado. O que as pessoas estão procurando para encontrar seu canal. E aí você consegue fazer vídeos relacionados ao que já tem. E aí você consegue ter aqui os concorrentes. E aí você pega alguns concorrentes que você tem para analisar aqui os concorrentes. O que eles estão fazendo, o que eles não estão fazendo. Os assinantes do seu canal, se você tem. As palavras-chave aqui. Tem um gerador de inteligência artificial que você pode utilizar aqui para procurar assuntos sobre os vídeos também. Tem ideias diárias que ele dá aqui todos os dias uma ideia diária para você fazer de vídeo. Que é muito alto, muito relevante. Ou somente alto. Ou médio. Ou aqui ele vai dando menos ainda. E aí ele aparece aqui para você. Se você assinar, ele te dá muito mais coisas, muito mais ferramentas. Para você ter aí um controle muito maior do seu canal. E com muito mais ideias de conteúdo. Bom, então foram essas as ferramentas que eu quis te mostrar sobre a questão de palavras-chave. Você vai ter muito, muito mais ideias vindo dessas ferramentas. Além das palavras-chave que você vai pesquisar. Você vai encontrar muitos termos ali que você nem pensava em colocar no seu conteúdo. E isso vai te ajudar a ter muito mais ideias conforme você for criando mais conteúdo. Bom, espero que você tenha gostado. Dentro da minha descrição aqui, tem várias playlists sobre criação de conteúdo, sobre ideias de conteúdo. Sobre essa questão de palavras-chave, de SEO. E várias outras coisas que podem te ajudar a criar um bom conteúdo aí para a sua audiência. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal para você não perder nenhum tipo de conteúdo. Um grande abraço e até a próxima!